Tinha comprado uma Mercedes, cheguei lá, deu errado, eu vi o caminhão e fui lá e comprei o caminhão. Kit dos sonhos, galera. Você fez uma plataforma fixa pra levar o carro em cima aí, me explica como é que foi isso. Foi muito caro, né? É Summer Summer ou caracterizado? Caracterizado. Ele tem opção ainda por cima, rapaziada, de escolher qual acessório, o carro entra como acessório aqui, tá? Qual acessório que ele vai querer levar pro rolê? O que muda é só o tamanho dos brinquedos, né? Da criança, aí é a criança. Aí, ó, é um controle, cara. Hoje vale quanto, mais ou menos? Eu acho que uns 180, né? Imagine só você que tá me assistindo, chega num rolê assim, ó, com um caminhão, uma saveira em cima, puxando um voyaginho. Rapaziada, hoje nós vamos conhecer a história desse parceiro, que ele é um apaixonado por caminhão e carro baixo. E se liga, ele conseguiu realizar o sonho. Vamos conhecer essa história junto? Sejam bem-vindos, esse é o canal da diversidade. Bora pro vídeo. Como que esse parceiro veio na rodovia, tranquilo? Não teve como. Eu tenho certeza que ele não teve sossego, cara, com esse kit aqui. Olha só, rapaziada, que maravilha. Meu brother, seja bem-vindo a 7008. Obrigado. Se apresente, fala teu nome pra galera. Meu nome é Edson. A galera me conhece mais como Rock, né? Rock. Isso. Ô, Rock, vamos lá. Olha só isso aqui. Fala a verdade, rapaziada. Ele vai parar o evento. Eu tô aqui em Varginha, Minas Gerais. Amanhã tem um evento, no meu caso aqui, né? Eu tô gravando no sábado. Amanhã tem um evento chamado Casa dos Baixos. Ele vai parar esse rolê quando você chegar, meu parceiro. Será? Você vai parar o rolê, mano. Você vai parar o rolê. Ó, vem pra cá. Vamos apresentar pra galera, porque esse vlog aqui é um vlog que vai ter muito assunto. Vamos começar. Meu parceiro, você sempre foi um apaixonado por caminhão e carro baixo e resolveu unir os dois. É isso? É. Carro baixo, né? E antigo, né? O caminhão era um sonho, só. Eu tinha vontade de comprar a minha, graças a Deus, ter um ano. Exatamente dia 15 vai fazer um ano. Um ano que você pegou essa maravilha aqui e falou, peraí. Não era assim, não, né? Você... Não era assim? Não. Se você gostar como é esse caminhão, você vai... Como que era o caminhão? Era outra cor? Como que é? Não, era a mesma cor. Ahn? Só que não era desse jeito, né? Aí você baixou, né? Colocou suspensão ar. Fala pra mim do projeto do caminhão. Suspensão ar, som. Fizemos a interna, né? Ih, que interna, hein? Ó, você que tem caminhão aí agora, vai ficar louco aqui comigo, ó. Se liga nessa interna, gente. Essa aqui é a interna dos sonhos. Imagine fazer um rolezão, fazer uma viagem. Olha que maravilha. Daqui a pouquinho... Coloquei a televisão agora? A televisão. Colocou a TV. Ah, verdade. Tem uma TV ali, ó. Daqui a pouquinho, nós vamos pra interna. Eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês. Mas vamos lá. Falando do caminhão, tá? Que ano que é a joia? Que caminhão que é esse? 2011, é um 19-320, cavalo, né? E é um modelo que você já queria ou apareceu? Falou, vai esse. Apareceu por acaso. Não é um modelo específico que você quer chegar? Não, na verdade eu tinha comprado um carro, tinha comprado uma Mercedes. Cheguei lá, deu errado, eu vi o caminhão e fui lá e comprei o caminhão. Você é do Rio? Sou de Angra. Angra. Sou do Rio. Para tudo lá no rolê. Tenta. Tenta, ele é humilde demais, rapaziada. Ele é muito humilde. Mas vamos lá. Aí, vem cá, meu parceiro. Roque, me explica uma coisa. Quando eu cheguei, eu não entendi muito bem. Você fez uma plataforma fixa pra levar o carro em cima aí. Me explica como é que foi isso. É, porque segundo os caras, falaram que se eu fizesse removível, eu tinha que legalizar, né? E ela sendo fixa, eu não preciso. Ah, tem essa também, cara? Tem. Aqui, aqui você não precisa mexer em nada no documento? Não. Que é fixa, né? Se eu fizesse móvel, aí teria que fazer. Aí entra como guincho? É, exatamente. Entra como protocolo de guincho? É. Que louco. Bem, então, chegamos aqui, Roque, é um conceito. Você tem esse conjunto pra passeio, você não trabalha com caminhão? Não. Eu mexo com náutica. Olha aí, rapaziada. Fala a verdade, se não é um sonho. Você que é apaixonado por caminhão que segue o canal 7008, inclusive, quero mandar um abraço muito forte a todos os caminhoneiros que acompanham o canal, porque inclusive são muitos, tá? Não são poucos que acompanham a gente. E o Roque, galera, ele realizou o sonho de ter um caminhão pra curtir o rolê, pra levar o carro dele, pra levar o carro da esposa e curtir aquela rodagem da hora. Já fez umas rodagens bem agressivas, digamos assim, longas distâncias, com kit, não? Aqui. Esse foi o primeiro? Não, eu fui pra Caraguá, Bitcar. Bitcar? Ah, pô, verdade, cara. Agora que eu tô lembrando, eu vi o vídeo, eu vi o vídeo, cara. Bom, bom vídeo lá no Bitcar, velho. Dois saveiros, Sami. Aham. Essa é a verde. Aí, minha. Olha aí, rapaziada. E te vi num evento do Baixo na Praia, de uma garatiba. Sim. Então, teve um lá que eu levei o outro, essa outra joia rara ali, que foi a primeira, né? Olha aí, gente. Que conjunto perfeito. Agora, vamos falar dessa saveira. Daqui a pouco não vai pro interno do caminhão ali, eu quero saber mais. Vamos falar dessa maravilha aqui. É summer, summer ou caracterizada? Caracterizada. É difícil achar uma summerzinha. Tem teto, né? Teto solar. É que eu já sou baixinho, né? Pra mim mostrar o teto... É porque eu não abri, porque a chave tá lá em cima. Mas você caracterizou ela summer? É. Que ano que é? É, 92. Oi, tá liso, hein, meu parceiro? Aí colocou aquela orbitalzinha que é delay e marcha. Olha. A primeira joia rara que eu tenho é essa aí, ó. Qual? O... O GT. O GT. Você tem também? Aí. Caramba, você tem uma coleção. Ah, então você vai trocando. Tá, eu tô trazendo a primeira vez isso aí agora. Que o Voyage é da tua esposa, que você falou? É, isso aí eu dei pra ela. Meu, ele tem opção ainda por cima, rapaziada, de escolher qual acessório, o carro entra como acessório aqui, tá? Qual acessório que ele vai querer levar pro rolê. Ah, hoje eu vou levar a minha saveira e vou levar o quadradinho da mulher. Outro dia eu vou levar o meu golzinho quadrado, outro dia eu vou levar a minha saveira verde e assim ele vai escolhendo. Mas que conjunto, hein? E esse Voyage, em que ano que é? 89. E tá em projeto ele, no caso, né? É, a única coisa que eu não fiz ainda foi o projeto da mala, né? Que é o som pra ela. Mas a interna, a interna tá faltando pouca coisa, né? Pintura, fiz toda agora. Aí, deixou tudo clarinho. E é o carro da esposa? É a dela. Falta pintar painel, né? Quero pintar isso aqui. Ah, você vai deixar tudo clarinho assim? Tudo clarinho. Nossa, cara, que tecido que é esse aqui? É veludo. Cara, olha isso aqui. Então, o cara que faz esse tecido, só faz pra mim. Ele fala que é exclusividade. Olha ali, ó, a traseira como é que ficou. Cadê? Rapaz, é realmente... A costura é de duas costuras, tá vendo? Geralmente o pessoal só faz uma. Essa daqui ele não, ele sempre faz duas, tá vendo? Olha isso aqui, o trampo do cara, velho. Pô, que trampo fino, hein? Ô, Roque, tá de parabéns. Dá os parabéns pro parceiro lá, viu? Tá de parabéns. Muriã, o nome dele. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Top demais. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou aqui na frente. Eu preciso que você mostre essa suspensão pra gente, né? É um show à parte, né, meu parceiro? Você, por favor, você pode, Roque, mostrar pra nós? Essa suspensão funcionando aí no bruto? E aí, galera, já deixa nos comentários. É ou não é um sonho? Olha aí, ligou a joia. Cara, você é louco, velho. Deu ruim, né? Ô, pera aí. É um verdadeiro brinquedo, né? É. Hoje é dia das crianças, né? E o que muda é só o tamanho dos brinquedos. Tem que esperar encher um pouquinho lá. Aham. O que muda é só o tamanho dos brinquedos, né? Da criança, aí a criança. Aí, ó. É um controle, cara. Aí, que da hora. Tá tendo um projeto ainda, né? Cara, que show. Isso aqui, isso aqui, ó. Vai lá. A suspensão de lá deu ruim ali, porque a gente foi lavar o caminhão e molhar na central. Ah, deu um probleminha lá. Tá mexendo um pouco, tá vendo? Ó, tá mexendo mais radicado que a de lá, ó. De lá tá vazando. Entendi. Bem, mas não tem problema. Mas não vai ter problema. Olha, realmente, isso aqui, ó, o Rock, eu vou falar a real pra você. Você bem, você deve ter visto eu falar isso alguma vez no canal. O sonho do Alê é chegar num conjuntinho assim, ó. Eu quero ter uma Scania, se Deus quiser, ele vai me abençoar. Eu vou ter uma Scania com um esquema. Agora eu aprendi com você. Que eu vou ter que colocar a plataforma fixa pra não precisar mexer em nada. Mexer em nada. E colocar um, levar um dos nossos carros pro rolê, mano. Vambora. E aí, nesse caso, pra você colocar em cima, vem um outro carro com uma plataforma, um outro caminhão, né? É, eu ligo pra um amigo lá, ele para a plataforma dele, cola ali na minha e eu jogo pra cima. E já era, tá feito o jogo. É. É o kit dos sonhos, galera. Agora, vamos pra essa interna? Eu vou te pedir pra você subir, por favor, eu vou do outro lado. Pode desligar se você quiser. Olha isso aqui, gente. Eu preciso mostrar essa interna aqui pra vocês. Olha aqui. Foi seu amigo também que fez? Tudo ele. Só ele que mexe nos meus carros. A interna toda. Senta aí, então, meu parceiro. Pode sentar aí, que eu vou pedir licença que eu vou subir aqui, ó. Meu brother, que interna top é essa, véi? Não, e detalhe, né, mano? Isso aqui tem espaço pra curtir o rolê, hein? Ó, na moral, quando eu tiver o meu, eu vou fazer uma rodagem, vou, sei lá, vou pro sul, vou pro nordeste, eu vou sumir no mundo, cara. Eu ia. Agora, em julho, eu rodei 7 mil km, mas fui de carro. Porque o meu moleque é novo, né? Aham. Aí a mulher não quis no caminhão, quis de carro. E aí, colocou a caminha aqui? Fiz a cama. Como é que ele chama isso aqui? Cama gaúcha, né? Cama gaúcha, né? Aí. Que topo. Esse bordado é tudo ele mesmo que faz. Não, o cara é muito bom. Aí lançou aqui logo uma TVzona, ó. Botei aí, tem dois dias. E aí? Fala pra mim. Como que é a reação da galera quando vê o costeleixo assim na estrada, mano? O pessoal fica, pra quê? Você trabalha com isso? Não trabalha. Só pra passeio. Isso aqui é só um sonho. Os outros caminhoneiros, eles perguntam? Pergunta. Tipo, mas e aí? É, você fala só... Não, isso aqui é só pro meu hobby. É. Só pro meu hobby. Nada de trabalho. Que legal. E você faz o quê? Sou mecânico. Mas aí você falou que trabalha na linha náutica, né? É, na linha náutica. Que da hora, velho. Ó, o Rock, meus parabéns, irmão. De verdade. Saúde e prosperidade aí pra você, viu? Que Deus abençoe a sua trajetória aí. E você tem um conjunto que eu tenho certeza que muitos que estão assistindo a gente aqui tem um sonho, viu? Deixa eu mostrar aqui. Acho que você não... Você tá falando de Caraguá, né? Sim. Foi isso aqui que você viu, né? Aí, ó. Quer desvirar a chave ali pra parar de apitar? Não, é aqui, é só o farol. Pronto. Foi esse kit que você viu? Foi esse, foi esse aí mesmo. Foi esse kit aí mesmo. Ó, parou o Caraguá, mano. Aí, ó. Se liga. Esse rolê foi... Olha isso aqui, gente. A saverinha também é minha. As duas saverinhas no rolê. É. Olha lá, parou, mano. Parou tudo. Eu vi, foi esse vídeo aí que eu vi, mano. Foi exatamente esse vídeo aí que eu vi. Ó. Você é louco. Ô, mano, agora, curiosidade, assim. Nesse conjunto que você tá aqui hoje, tá avaliado em quanto esse conjunto inteiro? Tem ideia? Já parou pra pensar, não? O caminhão eu posso até pensar em vender, porque eu pretendo comprar a Scania, né? Você também quer ter uma Scania? É. Ai, sim. Mas os carros, não. Quanto que tá avaliado um desse aqui, montadinho? Um Costellation desse aqui? Do jeito que tá aqui, montadinho? Cara, eu paguei... Quando eu comprei ele todo ruim, 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 eu paguei 140. Aí você fez tudo, né? Aí eu gastei mais um dinheirinho aí. Tem que mexer mais algumas coisinhas. Hoje vale quanto, mais ou menos? Eu acho que uns 180, né? Por aí. 200? Por aí. É, eu costumo falar sobre valores, muito. Sabe por quê, mano? Porque eu acho que é legal ter parâmetros pra galera poder ter uma ideia. Todo sonho tem um preço, né? Com certeza. Mas você tendo um parâmetro, você já vai sonhar falando Não, calma aí. O meu sonho custa ser os 180, 200 pilha. É, isso aí. Sonho caro, né? Mas faz parte, né, meu parceiro? Faz parte. Mas esse cara ainda vai vir, né? Ah, vai vir. Se Deus quiser aí, eu vou filmar. Agora, pra encerrar o nosso vídeo. O que que você... Qual dica que você pode dar pros nossos seguidores que estão assistindo esse vídeo? E tem o sonho de ter um conjunto como esse aqui, ó. Um caminhão, com uma plataforma com carro em cima. O que que o Roque tem pra falar pra galera que tá assistindo nesse momento a gente aqui agora? Acredita que vai realizar. Só trabalhar força de vontade. Muito trabalho. É o principal. E confiar em Deus que vai dar certo. Ó, a sua hora chega. A minha demorou uns sete anos pra chegar. E chegou. Ali, ó. Tá aí, ó. Meu príncipe. Oi, tudo bem? Olá, oi. Tudo certo? Olá, oi, tudo bem? Olá. É aqui com o papai? Olha lá. Ih, vai chorar. Ih, eita, mãe. Ele não gostou muito da câmera. Não gostou muito da mãe, não tem problema. Na próxima ele já vai estar maiorzinho. Aí nós vamos trocar uma ideia com ele. Já, já é ele aqui no piloto. Porque a esperança é... Tudo hoje que eu faço é dedicado a meus filhos. Minha filha e meu filho. A família é a base, né, meu parceiro? Show de bola. Tá bom. Rock, muito obrigado por ter gravado esse vlog aqui com a gente. Satisfação e até a Scania. Se Deus quiser. Galera, vou descer aqui agora então. E é o seguinte, vamos encerrar esse vídeo mostrando mais um pouquinho pra vocês desse kit top do meu amigo Rock, que realmente para o rolê. Galera, ó, imagine amanhã. Vocês vão ver, ó. Olha o seguinte, galera. Fica olhando aí. Dá uma navegada pelos nossos vídeos. Vocês vão ver o vídeo do evento Casa dos Baixos. Vocês vão ver. Eu vou gravar esse cara chegando. Eu tenho certeza que ele não vai chegar cedinho, cedinho. Ele vai chegar no fervo. É, claro. É, eu sei. O Rock vai chegar no fervo. E imagine só a hora que ele chegar, rapaziada, com esse Constellation puxando Saveirinho e o Voyage da Esposa. Vocês têm noção como que vai ser o rolê? Vai ser top demais. É isso aí. Estranho aquele like pra fortalecer. Você é amigo caminhoneiro aí que também curte pra caramba carro rebaixado. Então aqui a gente tem um misto dos sonhos, tá? Já fortalece. Já manda no grupo do WhatsApp esse link, porque ajuda bastante o canal 7008 aí. São 12 anos de trabalho mostrando a paixão por carros, caminhões, enfim, tudo que é combustão. 7, 8 filmes, um canal assim, diferente, como o seu kit dos sonhos. Tá aí, ó. Tem que até se aproximar. Tem que até ficar mais longe, na verdade, pra mostrar o kit inteiro. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.